Bom gente, estou aqui agora nas ruas de Alta Floresta. Você que tem sua casa, eu estou aqui para comunicar a você que está com o IPTU atrasado. Procure a Prefeitura, regularize, vá até o cadastro, pague sua dívida. Com a nova legislação, o município é obrigado a executar a dívida. Então, por favor, vá até a Prefeitura, regularize sua dívida e assim você vai poder contribuir com o crescimento de nossa cidade.